Duas horas e um minuto, estamos um pouquinho atrasados. Se eu só me surpreender junto com você, aquele valor que o deputado falou de R$ 1.400, R$ 1.600, não é ida e volta para Cruzeiro do Sul, é só ida ou só volta. É um trecho. Então é só um trecho. Dois trechos são dois tantos. Complicado. Edivaldo, deputado, Luiz da Cidade Nova, o que você responde para ele diante daquela... Só sobrou você, e aí? Luiz, você tem razão. A última batalha eleitoral do ponto de vista da construção das chapas, da definição das chapas majoritárias e de uma decisão política para fazer a disputa eleitoral pela famosa Frente Popular, fizeram tudo o que não se deveria fazer. Demora na definição, demora na construção das chapas, demora numa posição final, resultado. Resultado ruim. Nós sempre aprendemos que numa batalha eleitoral você inicia uma construção política no mínimo um ano antes. Você faz a conformação da sua estratégia, define uma candidatura e vai juntando aliados para poder fazer a disputa. Não se fez isso. E o resultado foi desastroso para a Frente Popular. Você avalia de que forma o desafio para o ano que vem na capital Rio Branco? Eu vou utilizar ainda a velha expressão, a Frente Popular. Isso não existe mais. Mas e aí? Qual vai ser o desafio dela? Olha, você tem uma nova construção política para ser feita e que já se iniciou o processo. Você tem uma realidade onde está em aberto a disputa para a prefeitura de Rio Branco. Mas a referência é Marcos Alexandre ou não? Marcos Alexandre hoje é a maior liderança sem mandato que o Estado do Acre tem. E é essa liderança capaz de juntar amplas forças, de fazer uma aliança que envolva o centro democrático, que envolva a esquerda e que inclusive envolva setores conservadores em torno de um movimento de retomada da normalidade na gestão pública da capital, que é ter projetos, que é ter presença e que é dialogar com o povo e fazer o básico. Você estaria no mesmo paneiro que o MDB, por exemplo? Tranquilamente. Que PSD. Nós temos que juntar amplas forças. Aliás, nós temos que aprender como que foi construído no plano nacional. Não se vence uma eleição fazendo um corte ideológico apenas. Se vence a eleição juntando forças que tenham um mínimo de compromisso democrático, mas que tenham amplitude no olhar na hora de construir a aliança. É com essa disposição que nós estamos querendo discutir e construir as eleições municipais. Você, pelo que você conhece das personagens e da cena, esse espírito que você está colocando aí, essa disposição para o diálogo, você imagina que o PSB pode estar dentro dessa costura? Sem dúvida nenhuma. É? Mas o Genilson Leite já não disse que queria ser candidato também? Não, não cabe dentro de um movimento largo, amplo, todos aqueles que têm pretensões. De antemão, você não pode anular candidaturas, muito pelo contrário. Um movimento amplo, um movimento que pretende ser grande, ele tem que ter mais de um nome. Aliás, é bom que tenham vários nomes. O deputado Jarud é também pré-candidato no MDB. Isso não tem nenhum impedimento de estarmos construindo uma aliança que envolva o Partido do Petecão, o MDB, a Federação, que envolve o PT, o PCdoB e o Partido Vê, a Rede Psol, por exemplo. Acho que podemos juntar todos dentro de um movimento que vai, lá adiante, escolher quem é o capitão do time com melhores condições de vencer as eleições e de implementar um programa que seja democrático, que seja de participação popular, mas um programa que responda ao cotidiano que precisa uma prefeitura responder. Tapar buraco, pintar os meios fios, recolher o lixo, fazer o básico para depois pensar em megas projetos. Primeiro, fazer o dever de casa. Edivaldo, mas de todos os partidos que você falou aí, você só não citou o PT. Eu não sei se foi um ato falho. Falei, a Federação, a PCdoB, o PT e... Ah, perdão. Em dúvida. Olha o que o Farias está dizendo aqui. Boa tarde, Itaã. Professor Farias, pergunte para o deputado se a atual legislatura estadual é a mais subserviente da história do parlamento local. Se tivéssemos um legislativo compromissado com suas atribuições constitucionais, diz ele aqui, o atual governador já teria sido impeachment. Em quatro anos, o atual governo conseguiu ser mais corrupto que os 20 anos de petista. Isso aqui ele deu porrada para um lado e para o outro, né? É o professor Faris que está colocando. Olha, a atual legislatura, ela está começando. É bom a gente sempre fazer esse marco temporal. Ela é, de fato, é uma legislatura onde o governo tem a base mais larga da história da Assembleia Legislativa. Nem no auge da Frente Popular se teve uma base de apoio de 22 deputados. Nem no auge. Agora, isso é passageiro. Esse é o momento inicial dos processos. Eu sou daqueles que digo assim, aguarde um pouquinho que esta base que está tão larga, ela vai começar a ter, sofrer as suas próprias contradições. Porque ninguém também se submete a ser exposto. Hoje mesmo eu dizia na sessão da Assembleia, mostrando esses números dos cargos comissionados. Eu dizia, o governo que tem 20 milhões para gastar com cargos comissionados é o mesmo que disse que não tinha o dinheiro para aplicar do salário mínimo na tabela até o final das letras para pagar o plantão extra dos técnicos na saúde. É o mesmo. Então ele tem o dinheiro, só que ele fez uma opção por não conceder. Mas ele cometeu um erro grave. Ele pegou a sua base e expôs, botou na fogueira e tocou fogo em plena luz do dia. Portanto expôs os parlamentares de forma desnecessária. Ninguém aguenta isso durante muito tempo. Portanto, acho que podemos ter mudanças mais adiante. A Selma, Selma Silva do bairro Placas. Obrigado, Selma, pela tua participação. Edivaldo usando a causa da saúde para criticar os cargos comissionados do governo Gladysson. Deveria fazer uma retrospectiva e apurar que na época da Frente Popular até os cachorros, gatos, periquitos tinham um cargo comissionado. Quanta hipocrisia, diz a Selma. Selma, é só fazer a continha, Selma. Está tudo no diário oficial. A Frente Popular levou 20 anos para criar 1.240 cargos comissionados. O atual governo Gladysson só no primeiro ano já bateu esse recorde. Passou de 1.350. E agora fez uma reforma que pediu autorização e a Assembleia deu um cheque em branco. Que é para ele criar cargo sem precisar de lei para passar na Assembleia. É só saber quem é que está votando os papagaios, os periquitos e etc. nos cargos de confiança. Edivaldo, eu acho que vale a pena a gente se debruçar um pouco a respeito da votação da semana passada. Aqueles polêmicos, o polêmico 20,32%. É um reajuste linear e que, pelo que eu tenho conversado com os servidores, desagradou a todos. A ausência do diálogo fez o governo cometer um erro de gastar muito do ponto de vista do custo do reajuste e agradar poucos. Poderia ter uma outra atitude se tivesse conversado com as categorias. Primeiro que nós temos uma realidade econômica no país que está em mutação. A política econômica nacional vai sofrer alterações nos próximos 3, 4, 5 meses. Então, não é, digamos assim, inteligente por parte de quem faz a gestão pública tentar resolver uma questão, engessando 4 anos e comprometendo um percentual de 20%, sem saber qual vai ser o desfecho dessa nova política econômica, que vai fazer com que as arrecadações aumentem, que vai fazer com que o ambiente, inclusive econômico, com queda de juros ocorra até o final do ano. Então, teria sido mais inteligente, o governo dizer assim, eu quero trabalhar com 10%. Eu vou resolver esse ano a reposição da inflação e vou melhorar algumas categorias que estão, digamos, com a corda a mais no pescoço. E a gente vai dialogar sobre as outras coisas no futuro, esperando o novo cenário econômico. Teria tido um nível de satisfação muito maior. Dá um reajuste menor agora. Bem menor, sem comprometer. 4 anos, esperando o desfecho. Ver como Brasília vai se acomodar ali. Do ambiente econômico, por quê? Entendi. Ah, mas a lei de responsabilidade... Não, repor a inflação, não é proibido fazer isso anualmente, embora você esteja com o compromisso com o pessoal no limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal. Você pode repor. Repor perda salarial é permitido pela lei de responsabilidade fiscal? É permitido. É o chamado RGA, que é o reajuste geral anual que você repõe as perdas da inflação. Por isso que a condução da negociação foi muito mal feita pelos operadores políticos do governo. Edvaldo, eu quero pedir desculpas à dona Eliette e a outros que fizeram perguntas aqui, que não foi possível porque o nosso tempo acabou. Eu queria agradecer a tua vinda aqui no Gazeta Entrevista mais uma vez. Muito obrigado. Obrigado por dialogar com o povo do Acre, quase todo aqui, através do seu programa. Muito obrigado, Edvaldo. Vamos para o intervalo? Já voltamos, falando sobre segurança pública aqui no Gazeta Entrevista.